A gente vai bater um papo hoje com o professor Irassema Miranda da Silveira. O professor Irassema é docente e pesquisadora da UFRN e coordena o setor de estudos ambientais do Museu Câmara Cascudo. Antes de entrarmos no bate-papo, vamos levantar uma questão. Meio ambiente e museu, por quê? Parque e museu, por quê? Porque há muitas décadas a museologia passa a trabalhar com o conceito de patrimônio integral, que antes era o patrimônio humano e o ambiente, como se dividíssemos em ciências humanas e ciências naturais. Só que com essa perspectiva do patrimônio integral, a gente passa a ver que as relações humanas com o meio ambiente também são foco de reflexão, nosso estar no mundo e nossa relação com a natureza, seja num ambiente aberto, num ambiente em situ, ou seja num ambiente construído, que é como um parque. Então, um parque dentro de um museu termina funcionando como uma sala de exposições também e como um lugar de relação acervo público. Só que esse acervo, no caso dos parques, são espécies vivas. Dado esse contexto, professor Iracema, como é que as questões ligadas ao meio ambiente e como o parque do museu dialoga com a história do MCC, tendo em vista que estamos completando 60 anos esse ano? A relação do parque com o MCC é uma relação de muito tempo, desde sua fundação, porque o parque surgiu de um espaço vazio, como a terminologia do urbanismo coloca, um espaço urbano, que desprovido depois da construção, desprovido de construções e desprovido de elementos da vegetação. Então, foi a partir da década de 60 que os idealizadores, os fundadores do Museu Câmara Cascudo começou a pensar na implantação do processo de arborização daquele espaço. Naquele momento, ninguém tinha nem a ideia, a noção do que era meio ambiente, porque naquele momento ninguém se falava. Só a partir da década de 80, é que essa questão, essa relação de meio ambiente surgiu mais forte, não só no Rio Grande do Norte, como no mundo como um todo, como a gente já sabe da história. Então, essa relação de pertencimento, parque e museu é muito forte, é desde a sua fundação. Começou-se a se plantar as primeiras árvores, as árvores nativas, e depois foi surgindo os pequenos núcleos dessa arborização. E a partir da década de 80, teve-se a ideia de criar a palavra parque, parque do museu, parque do MCC, ou parque Raimundo Teixeira da Rocha, que foi um dos professores do museu, que teve a ideia de fazer os primeiros plantios de árvores nativas no espaço vazio do museu. Professor Iracema, um dos modelos, segundo os levantamentos históricos do MCC, ao lado do Museu Nacional do Rio de Janeiro, é o Gilde, em Belém do Pará. E o Gilde tem uma identidade muito forte no seu parque. Tendo em vista essa ligação, como é que a senhora vê a justificativa para aquela área ser um parque dentro do museu, e qual a importância dele estar ali? Não só para o Museu Camaracascudo enquanto instituição, mas para o bairro do Tirol e para a cidade de Natal como um todo. A relação entre o parque do museu e hoje a comunidade de Natal é uma relação muito importante, porque dentro do bairro do Tirol, ele forma um pequeno bioma, um pequeno bioma, a questão climática, a questão ecológica, e tem um pequeno nicho, tanto da parte florística como da parte faunística. que hoje ele faz um papel pedagógico de extrema importância para a comunidade, principalmente para as escolas, as escolas públicas e privadas, e até as universidades, as escolas de nível superior. Hoje o parque já está consagrado como um ambiente, como um pequeno reduto ecológico, que chegou em Natal para ficar. que todo mundo, que todas as nações, todas as pessoas tentam transformar e implantar essa questão da sustentabilidade, principalmente a ONU que criou os seus ODS para o desenvolvimento sustentável de uma maneira geral, tanto da parte de gênero, desenvolvimento, meio ambiente, economia, mar. Então, tudo isso está interligado numa questão ambiental de um contexto mais de profundidade do que a gente imagina. Nós temos espécies do bioma Catinga, espécies do bioma Mata Atlântica, nós temos algumas espécies que é ameaçada em extinção. Eu acho que extremamente importante é a riqueza biológica, ecológica, tanto levando em consideração a fauna, a microfauna, que habita aquele ambiente. Principalmente porque tudo que a gente faz no parque do museu, a gente faz de uma maneira sustentável. A senhora poderia falar mais sobre os projetos que são desenvolvidos hoje no âmbito do parque e do museu? Nós temos projetos de extensão, ludicidade sustentável, brincando, aprendendo com reuso de materiais, que são projetos que a gente trabalha com as escolas, faz treinamento com professores, com os alunos, além de ser no Museu Camaracascudo, no parque, esse projeto é levado para escolas fora do território do museu. Nós temos um projeto Horta Urbana, Horta Agricultura Sustentável, que nós temos um espaço que plantamos, juntamente com a comunidade do museu, os funcionários, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, alunos da rede pública de ensino privado, ensino fundamental e médio. Então, é um projeto que mostra como, em pequeno espaço, você pode reproduzir a caixão da Horta. Além da Horta, nós temos um canteiro de plantas medicinais, medicinais, e que essas mudas são replicadas em momentos mais especiais, como na caixão de cena, mandando no ambiente, a visitação das escolas, essas mudas são doadas para a comunidade, e principalmente para as escolas. Então, a gente tem uma média, um espaço, que a gente usa dentro de um critério de sustentabilidade, com material de reuso, onde a gente utiliza a prática da permacultura como carro-chefe para a reorganização espacial desse, desse, daquele ambiente. Nós temos o projeto do Jardim Sensorial, que é um programa maior, que é um projeto de extensão universitária, fora do Museu Camaracascudo, mas o museu encampou esse projeto como atividade de pesquisa. Temos um projeto de orquidário, e isso é parceria com a iniciativa, com outras iniciativas, como a Associação dos Orquidófos do Rio Grande do Norte. Além do mais, nós temos um outro espaço de uso comum, de multiuso, que se aplica à questão de feiras, atividades núdicas, de lazer, disposições. Atualmente, nós temos um projeto muito interessante, que é o monitoramento ambiental dos parques eólicos em áreas costeiras, no município de Macau, com a Maré e Galinhos. Hoje, nós também fazemos parte de um grande projeto, que hoje está se deslumbrando, a importância da questão da Amazônia Azul. O projeto se chama Amazônia Azul, financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com outros departamentos aqui da UFRN, de geografia, geologia, principalmente, não é? E hoje é um projeto que tenta mostrar o quê? A importância desse ambiente posteiro versus mar na sua questão econômica, do desenvolvimento econômico, levando em consideração o objeto de desenvolvimento sustentável 14, que é justamente que trabalha sobre os recursos vivos marinhos. Quero agradecer à professora Irassema e agradecer principalmente ao trabalho dela, que nos permite ver que os processos museológicos não se dão só dentro de laboratórios, reservas técnicas e salas de disposições. A relação do ser humano com o ambiente é elemento central para a reflexão, principalmente no mundo em que nós vivemos. E o trabalho da senhora é muito importante nesse sentido. Então, gostaria de agradecer ao setor de comunicação do MCC pela essa iniciativa, mesmo a gente sabendo que, no momento de pandemia, que nós estamos passando, não podia esquecer de fazer uma alusão à Semana do Meio Ambiente, principalmente no momento que nós estamos passando. E a gente tem que fazer nesse momento uma reflexão que o Meio Ambiente precisa. Hoje a gente tem o Meio Ambiente, a gente tem diminuído a redução dos nossos gases, da nossa poluição, da nossa contaminação, em função de 60 dias que praticamente o mundo parou. Eu acho que é um momento que a gente tem que fazer uma reflexão e pensar que se tudo isso, o meio ambiente é extremamente importante. A gente não pode esquecer que a relação da pessoa humana e a natureza é extremamente importante. Com certeza, para a nossa saúde, para a nossa alimentação, para a população, para a futura geração, para as nossas crianças que estão aí nascendo, que estão refletindo a questão desse momento tão diferente. Anteriormente, a gente fazia grandiosas festas, era uma semana de festa. Hoje em dia, nós estamos fazendo uma festa de uma maneira diferente, uma maneira de reflexão. E aí,